Coalas, tesouros da floresta australiana. Sobrevivência em perigo. Um coala pode dormir de 18 a 22 horas por dia. O coala é o mamífero marsupial, pequena bolsa de pele que fica no ventre da fêmea dos seguintes animais. Canguru, o gambá, a cuica, o diabo da Tasmânia e o coala. Nativo da Austrália, são conhecidos por sua aparência fofa e seu comportamento tranquilo. Os coalas nascem e levam cerca de 6 meses para sair da bolsa, permanecendo com suas mães e aprendendo habilidades essenciais para a sobrevivência, como escalar e se alimentar de folhas de eucalipto, que são sua principal fonte de nutrição, Onde os coalas se sentem seguros e podem tanto se alimentar como se hidratam com folhas de eucalipto. Esse é o motivo do coala raramente beber água. A expectativa de vida de um coala pode variar, mas geralmente é de cerca de 10 a 15 anos, sendo proibido a criação em cativeiro, onde poderiam viver até 20 anos ou mais, com cuidados adequados. Infelizmente, os coalas enfrentam várias ameaças em seu habitat natural, incluindo perda de habitat devido ao desmatamento, incêndios florestais e doenças. O coala tem poucos predadores. O mais importante é o canis dingo, um cão selvagem, que mata os coalas velhos ou doentes, pois um adulto de boa saúde pode feri-lo gravemente. Os aborígenes caçam tradicionalmente o coala, que é uma presa fácil por causa dos seus hábitos sedentários e devido aos seus movimentos lentos. Eles são muito fofos, coalas, mais uma criação do Senhor Deus Jeová. Por isso, em nome de Cristo, louve-se Deus maravilhoso. Se você gostou desse trabalho, se inscreva, aperte o sininho, compartilhe.